Cante, todo mundo cante, 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 levante a mão, adore, aproveita, aproveita É, glória a Deus, como é bom adorar o Senhor, nós está em casa Oh, profundidade das riquezas É, glória a Deus, como é bom adorar o Senhor Quando não conhece-me, o resultado é o Senhor Oh, Deus, como nós te adoramos Adore, levante as mãos, levante as mãos E conhece a mente deste Deus Não há outro que igual a Ele E ninguém acima dEle Porque por Ele, pra Ele São todas as coisas Nem alto, levante a mão, nem alto, nem alto, levante A Ele, a glória eternamente A Ele, a glória eternamente A Ele, a glória eternamente Como nós chamamos o Senhor Como nós chamamos o Senhor A glória do Senhor A vitória já é ganha Porque Ele venceu por nós Só instrumento, só instrumento, só instrumento A ser louva ao Senhor Aleluia, continue Aleluia, aleluia Aleluia Diga a Ele que você ama a Ele O Senhor diz que Ele ama Que você diga a Ele que ama a Ele Diga a Ele, Senhor Eu te amo, Senhor Obrigado por aquele dia do Calvário Pela vitória que o Senhor nos deu Obrigado pela saúde Diga a Ele Obrigado pela vida Obrigado pelo salário Obrigado pelos meus filhos Se porventura há alguém Que os filhos não estão em comunhão Creia Confia no Senhor Eles virão Agradeça a Deus pelo alimento Como é bom ter alimento para comer Agradeça a Deus por essa igreja Agradeça a Deus pelo seu pastor Agradeça a Deus pelos tocadores Agradeça a Deus pela cozinheira Pelo técnico de som Agradeça a Deus por essa igreja Agradeça a Deus por essa igreja Agradeça a Deus por essa igreja Não é gostoso amar o Senhor Agradeça a Deus por essa igreja Agradeça a Deus por essa igreja Agradeça a Deus por essa igreja